Música A Catedral de Palermo, antes de ser uma catedral, ela era uma mesquita, porque aqui já foi conquistado pelos muçulmanos. Cabia mais de 6 mil pessoas dentro da mesquita. Após, quando os normandos aqui chegaram, reformularam a catedral, por isso que hoje ela apresenta esses estilos muito eclésticos. Dentre eles, elementos da arquitetura bizantina, elementos normandos, entre muitos outros de todos que aqui passaram. Foi apenas no século XII que ela tomou as suas principais características. Uma das santas mais veneradas e muito aceita aqui na cidade de Palermo é Santa Rosalina. Santa Rosalina foi uma mulher que iria se casar, decidiu se tornar uma eremita e foi para as montanhas. Anos depois, na época em que a cidade de Palermo sofria com a peste bubônica, um caçador teve uma visão desta Rosalina e ela o levou até a caverna onde se estavam os restos mortais de seu corpo. E, assim que os restos mortais foram retirados dessa caverna e transportados pela cidade de Palermo, a cidade se curou da peste. Desde então, Santa Rosalina tem sido venerada aqui pelos habitantes não só de Palermo, como de toda Sicília. E nós podemos observar, dentro há uma urna funerária, dentro da catedral, toda de prata, em que, no dia 15 de julho, há um desfile e essa urna sai da igreja abençoando a todos. Outro destaque é uma fonte de água benta, esculpida com o batismo de Cristo no interior da catedral e, ainda, o principal relicário, onde se guarda a hóstia, o Santíssimo, que é feita de bronze e lapislázuli, uma pedra muito mais usada na América, mas que foi trazida para cá, essa espécie in natura, para fazer o relicário. É maravilhosa a catedral de Palermo. Eu estou encantado. Inclusive, o campanário, ele é separado do outro lado da rua por uma ponte com um relógio de sol. Sinos batem. Maravilhoso.